Uma mulher de 54 anos morreu a caminho do hospital depois de ser vítima de um acidente entre dois veículos na tarde do último sábado. A batida foi registrada na BR-458 em Iapu. Vou chamar aqui a Gisele Ferreira. É, Gisele, acidente também nas rodovias da nossa região. É uma constante, né? E entristece a gente, né? É entristece, Nico, e principalmente quando este acidente, ele está relacionado à infração, né? No caso aí, foi constatado que um dos motoristas estava embriagado, fez o teste de etilômetro e constatou que o condutor da picape, o homem de 52 anos, estava alcoolizado ao volante. Ele mesmo disse à polícia que em certo trecho ali da rodovia, ele acabou perdendo o controle, rodou na pista e não foi possível evitar uma batida frontal com o veículo que seguia na direção contrária. O condutor, um dos condutores deste outro veículo, ele foi socorrido ao hospital do Márcio Cunha, aqui em Patinga, mas ele disse também a mesma coisa, que ele não conseguiu sair da visão do carro que vinha em descontrole total pela rodovia e não conseguiu evitar a batida. Neste acidente, a Zilá Salvador Machado, de 54 anos, morreu. Ela chegou a ser levada também para o hospital, mas deu entrada ali já sem os sinais vitais e infelizmente não conseguiu resistir. O homem que confessou ter ingerido bebida alcoólica, inclusive ele fez até o teste, e sendo constatado ali grande terror alcoólico no organismo dele, foi encaminhado para a delegacia civil, preso em flagrante, Nico. Bele, porque graças a Deus eu não bebo nada alcoólico, e não tem nada a ver com a vida de quem bebe também não. Eu não bebo bebida alcoólica e não pago também para ninguém beber, mas cada qual gasta o seu dinheiro aonde quer, né? Vejo aí, cestouro, não sei o que, não sei o que, que escopo com bebida colorida, e brinca daqui, brinca de lá, e não sei o que. Como ele chama aqui? Treinlamonier, que é que movimenta assim no Instagram, não sei o que, que grava lá, que é assim que grava. Boomerangue, não sei o que, tintinha aqui, tintinha lá, tudo bem até aí. Cada qual gasta e faz o que quer da própria vida, né? Agora, o que me choca é que às vezes você fala com a pessoa que está bebendo, você já passou da conta, hein? Nunca ninguém admite que passou. Sempre você fala assim, você está bêbado, você está muito alegre, ninguém gosta, fecha até a cara para a gente. Não, rapaz, está acostumado. E é isso. Brota uma coragem de ir dentro do sujeito, dizendo que ele bebe o tanto que ele quer e nunca fica alterado, e pega o volante, pega a direção da moto, do carro, e vai. É um superman, né? É um superman. Um super homem, uma super mulher. Bebe, 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 consegue conduzir o veículo. E faz isso aí na rodovia. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Gisele?